Sejam bem-vindos. De acordo com o portal udia.ig.com.br barra economia, servidores do INSS farão greve e não retomam atividades presenciais a partir de amanhã, dia 8 de setembro de 2020. Categoria deveria voltar aos postos, mas decide permanecer em home office. Previsão para atendimento suspenso até 14 de setembro fica ameaçada. Os servidores do INSS vão cumprir a promessa de fazer greve contra a reabertura das agências do Instituto em plena pandemia de coronavírus. Representantes do funcionalismo em plenária da Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social Fenáspices, que ocorreu na última sexta-feira, aprovaram a decretação de greve sanitária em defesa da vida a partir de amanhã em todo o país, para evitar a retomada do atendimento presencial nas unidades, suspenso até 14 de setembro. Desta forma, o retorno gradual a partir desta data pode ficar comprometida. A retomada de atividades presenciais amanhã visava a preparação para atendimento a partir do dia 14 de setembro. A categoria já havia avisado que não voltaria a atender presencialmente caso o INSS insistisse na reabertura, enquanto não houvesse segurança e os índices de contaminação e morte estivessem altos. O Brasil já registrou mais de 4,1 milhões de contaminados, além de mais de 126 mil mortos. A orientação da Federação é que os servidores permaneçam em home office. Os participantes da plenária alegam que a decisão de decretar a paralisação foi tomada, abro aspas, diante da intransigência da direção do INSS para reabrir agências no momento em que o país ainda se encontra com altos indicadores de contaminação. A determinação para servidores é que não retornem aos locais de trabalho a partir de amanhã, dia 8 de setembro, como o Instituto havia estabelecido. Abro aspas, será mantido o trabalho remoto enquanto perdurar a pandemia. Fecho aspas, informou nota da Fenáspices. Os participantes da plenária também indicaram que servidores do grupo de risco, bem como os que coabitam com idosos, para protocolarem autodeclaração para permanecerem em home office. O encontro determinou ainda que os sindicatos estaduais instaurem comandos de greve para organizar a paralisação. A entidade solicitou que servidores denunciem aos sindicatos estaduais casos de assédio moral em relação ao retorno ao trabalho presencial. Nessas situações serão apresentados requerimentos aos Ministérios Públicos do Trabalho e Federal, para que façam vistoria nas unidades do INSS. Além disso, pediu que servidores ativos que testaram positivo, seja em exames feitos pelo SUS ou plano de saúde, comuniquem os resultados aos sindicatos. O INSS já tentou reabrir os postos pelo menos três vezes em apenas um mês, mas voltou atrás na decisão. O INSS avaliam que um novo adiamento deverá ocorrer, caso o contágio continue alto. O INSS alega que mantém diálogo com entidades representativas. O INSS alegou em nota que, abro aspas, mantém constante diálogo com as entidades de representação dos servidores. Fecho aspas. E destaca que o Instituto presta serviço de natureza essencial e que precisa ser fornecido à população. Alguns serviços, por exemplo, como a perícia médica e avaliação social para concessão do BPC, só podem ser feitos presencialmente. Abro aspas. Ao longo dos meses de atendimento remoto, reforçamos, o INSS tem se preparado com extrema responsabilidade para que a retomada gradual do atendimento presencial seja feita de forma segura para servidores e cidadãos, conforme orientações do Ministério da Saúde. Fecho aspas. A direção do INSS destacou ainda que a reabertura das agências para atendimento presencial se mostra indispensável para que parte da população que necessita dos serviços não seja prejudicada, especialmente neste momento de pandemia de coronavírus no país. O Instituto informou que, abro aspas, tem certeza que o servidor público do INSS da carreira do seguro social tem orgulho e sabe da importância do seu papel de servir à população brasileira, especialmente nos momentos mais difíceis para o cidadão, no qual citamos a incapacidade para o trabalho, a vulnerabilidade social e, não menos importante, o envelhecimento da população. Assim, o INSS tem a certeza de que, mais uma vez, os servidores dessa imensa e importante casa não desapontarão o país. Fecho aspas. Finalizou a nota oficial. Servidores do INSS farão greve e não retomam atividades presenciais a partir de amanhã, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Categoria deveria voltar aos postos, mas decide permanecer em home office. Previsão para atendimento suspenso até 14 de setembro fica ameaçada. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.